Olá, queridos estudantes do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem fala é a professora Jéssica da disciplina de arte e nesta semana faremos juntos o PET 2, semana 2. O tema de estudo, meus queridos, é dança contemporânea, onde a gente vai conhecer um pouquinho aí do contexto dela e fazer algumas atividades, ok? Então, antes de tudo, a dança contemporânea surgiu por volta de 1950 lá nos Estados Unidos, com o intuito de uma ruptura, de romper com a cultura clássica e também com todos os padrões que ela estabelecia. Então, a dança contemporânea hoje é um dos gêneros mais conhecidos e passou a ganhar, então, forma em 1980, ok? Onde, então, os seus movimentos vinham depois da arte moderna, ou seja, a dança contemporânea é um movimento pós-moderno. Então, ele está abrangindo toda essa ruptura e indo contra os estereótipos colocados ali dentro das danças clássicas, né? Então, é uma dança onde há mais liberdade, tanto em coreografias quanto em estereótipos, tá? Então, isso leva a uma nova linguagem, né? Uma dança que não tem ali coreografias pré-concebidas, mas sim um sentimento, um ideal compartilhado, né? Isso acaba sendo comum. E claro também que a consciência corporal ir elevando ali a importância dessa arte, tá? Então, dentro desse contexto, a dança, né, ela é uma expressão corporal, é uma arte, né, que visa compreender os movimentos do corpo, né? Então, ainda que a gente está falando da dança contemporânea, é muito importante que vocês saibam que o dançarino, ele não tem também total autonomia. Porque ainda que seja uma dança contemporânea, ainda há um contexto e um espetáculo. Isso leva a uma composição de cenário, de figurino, de iluminação, né? E da dança, né, ela ser uma dramaturgia, né? Contar uma história por meio dela. Ainda que a gente tenha alguns movimentos, né, corporais livres, né? Não há um padrão estabelecendo que precisa necessariamente de uma ponta de pé para o final daquela ação, né? Ou passos universais como se tem o balé, né? A dança contemporânea, ainda assim, há uma narrativa em que o artista, né, o dançarino precisa estar seguindo. Ou seja, isso significa que um tipo de iluminação e há detalhes é que estão ali para combinar e para compor. E que isso vai estar em concordância também com esses movimentos. Mas quando a gente fala da dança contemporânea, isso tem maior participação daquele que está fazendo esse espetáculo. Ou seja, não é algo pensado por uma pessoa só que vai compor aquela coreografia, mas é algo aberto para que todos possam ali formar aquela coreografia, fazer de forma livre e também, é claro, improvisar em alguns momentos, tá? Porque lembrando que é uma experimentação de possibilidades de movimentos que podem incluir, né, dentre saltos, movimentos de chão. Isso, né, coloca também algumas ausências de técnicas, né? Já como a gente tinha falado, como acho que vocês em algum momento, né, no estudo aí da dança já viram, que o balé, ele possui técnicas e movimentos universais, por exemplo, um plié, ele é um plié aqui, ele é um plié na China, ele é o mesmo movimento em todo o mundo, né? Agora, quando a gente fala da dança contemporânea, já se tem a ausência disso, já não há esse padrão, tá? Mas, ainda assim, é junção, né, de linguagens, porque tá unindo o quê? As artes visuais que tá dentro ali, como posso dizer pra vocês, do cenário, mas também as artes cênicas presentes na teatralidade dessa expressão corporal, tá? Então, a dança contemporânea, ela vai ter essas outras características, tá? Então, atualmente, existem vários estilos de dança contemporânea espalhados pelo mundo, né? E essa variação, ela se dá por meio da junção de vários tipos de dança e ritmos que temos atualmente. Aqui no Brasil, por exemplo, se destaca alguns renomados grupos de dança, né? Como ali, o Sena, de Santa Catarina, o Cisnei Negro, de São Paulo, e o Companhia Débora Cooker, do Rio de Janeiro, ok? Então, vamos para a primeira atividade, tá? Então, na nossa primeira atividade, a gente tem um enunciado que diz o seguinte, Então, por exemplo, quando a gente fala da dança contemporânea, é claro que é uma dança que ela coloca ali a liberdade. Então, é uma dança com ausência de padrões, né? E é importante lembrar que a dança, ela vem ali com um ponto de partida por meio das leis da física, né? Movimento, peso, tá? E o que poderia influenciar seria o nosso contexto atual, né? Estamos em uma pandemia, logo, né? O fato de estar em uma pandemia, acaba gerando ali revolta em questão, né? Saúde pública, acesso, né? Aos demais, as demais áreas que nós temos por direito, mas também uma angústia. Então, com isso, turma, eu elaborei esta resposta, né? Que em algum ponto, ela é sim pessoal, tá? Então, a partir do momento que você pode falar dos tipos de assuntos que podem influenciar, ela acaba se tornando aí pessoal. Mas, né? No contexto geral, né? A resposta certa, ela se constitui desta maneira, né? Fazendo uso de movimentos livres, sem padrões, tendo como ponto de partida as leis da física, como a gravidade, força e peso, podendo receber influência no nosso contexto atual. Ou seja, né? Expondo aí um sentimento de revolta ou angústia por meio desta expressão corporal. Ok, turma? Então, vamos para a próxima questão. Então, a próxima questão diz o seguinte. Uma das características mais marcantes da dança contemporânea é a mistura de movimentos criados pelos próprios dançarinos e dançarinas. Isso se trata de uma nova forma de descobrir o corpo. Sendo assim, podemos analisar que, exceto, ou seja, assim ele pode analisar, ele vai dar várias questões corretas e uma delas vai estar ali dizendo da maneira inadequada, né? Que vai estar errada, tá? Então, essa questão é a letra A, tá? A dança contemporânea limita os movimentos dos dançarinos, conservando os estilos modernos. Como a gente viu, a dança contemporânea é livre, ainda que haja contexto, porque é claro, dentro de uma apresentação não se pode sair tanto do contexto, mas há espaço para os improvisos. Então, a dança contemporânea não limita, fazendo com que a letra A seja uma alternativa errada. Aí, por exemplo, aqui, a letra B, a dança contemporânea explora a capacidade de cada dançarino. Exatamente. O corpo é grande objeto de arte. Todo o enredo da dança será construído, levando em consideração os movimentos criados. Exatamente. E a letra D, não há espaço para limitações nos movimentos corporais da dança contemporânea. Exatamente, porque não há espaço para limitações, porque é livre, né? E a resposta é a letra A, tá? Não esqueçam. E a terceira questão está dizendo o seguinte. A dança improvisação é considerada pelos estudiosos dessa área como uma manifestação de dança contemporânea, que perpassa pelas movimentações. Letra P, expressão, recreação e espetáculo. Por quê? A letra A, ela coloca aqui avaliação. E esse não é um ponto ali tido na dança contemporânea, porque é algo livre. Reflexão poderia ser? Poderia, mas avaliação não. Criatividade, aprendizado e apresentação. A letra C, ela teria o potencial de ser, mas, por exemplo, ainda que a gente está levando ali a questão da expressão, da criatividade, né? Às vezes com a finalidade de uma apresentação, existe ali ainda algumas restrições. Então, a criatividade, ela poderia estar saindo de dentro desse contexto. Isso faz com que a letra correta seja a letra B. E a letra D, ela diz ludicidade e autonomia. A autonomia, ela leva ali, né, também ao mesmo ponto da criatividade. Então, a letra correta é a letra B, ok, turma? Então, ficamos por aqui até o momento. E semana que vem, a gente volta com a atividade complementar, ok? Um beijo para vocês. Não deixem de anotar as atividades, respondê-las e mandar para mim, tá? Até! Tchau, tchau, tchau.